Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. O jornalista Cláudio Brito esteve em Tapes nesta quinta-feira, 3 de agosto, para a gravação de um grande documentário sobre a história do Carnaval Tapense. O jornalista, que hoje é comentarista dos veículos da RBS, como Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV, ficou durante todo o dia em Tapes, e passou por pontos marcantes da história do Carnaval, como Clube Aliança e Avenida Cis Brasil. Cláudio Brito, que nasceu a Pito, com a ajuda de José Correia Brito, era esse o refrão. Me lembro do Vilazinho. Vilazinho era o rei do Adorilé Barbosa, sabia tudo, dizia o irmão da garoa. Cláudio Brito, contou as histórias do pai de José Correia Brito, que morou em Tapes e foi responsável pela fundação da escola de samba Pito de Ouro. Assim começou a história do Apito, valeu o incentivo de José Correia Brito. Pois é, e quem cantou esse samba naquele festival de samba enredo foi o Vilazinho, o Vilaz Martins, que eu vejo aqui, o Paulo Ricardo me passa a trajetória sobre os 100 anos de história de Tapes, e tem um pedação bonito para o doutor José Correia Brito. Meu pai, meu saudoso pai, onde está dito. Doutor José foi para um mundo melhor, mas até hoje, quando o Apito de Ouro passa desfilando na avenida, arrancando aplausos do povão, sempre haverá alguém na multidão que lembrará com orgulho. Esta linda escola de samba foi criada pelo saudoso José Correia Brito. Eu fico muito feliz de saber que alguns legados ficaram. E neste momento eu quero deixar aqui muito claro um depoimento de gratidão, respeito, carinho e admiração. Eu não tenho, eu não tenho nos meus espaços um lugar reservado desta forma para meu próprio pai. E o Paulo Ricardo, desde sempre, fez esta homenagem e este reconhecimento. E é muito bom quando eu encontro, não pela homenagem por qualquer coisa que possa ter significado de nos envaidecer, mas porque eu vejo aqui, sim, se isso aqui se mantém desta forma e com tanto carinho e admiração pelo Paulo Ricardo, é sinal de que ele foi, sim, um homem bom, que mereceu esta homenagem. Eu fico muito feliz, muito honrado e ainda agradecido. E que bom que meu pai deixou como legado uma obra carnavalesca, eu fico muito feliz. Participaram das gravações o jornalista Cláudio Brito, o advogado Léo Lix, o advogado Paulo Ricardo, conhecido como Cacau, o jornalista e chefe de comunicação da Prefeitura de Itapes, Voltaire Santos, o diretor de produção da Lagoa TV, Kevin Martins, e o chefe de gabinete da Prefeitura de Itapes, Guilherme Chinoff, além de Vinícius Brito, mestrando em comunicação, compositor do Carnaval e filho de Cláudio Brito, que também ficou apaixonado pela cidade de Itapes. O Brasil explorando o petróleo nacional foi fazendeiro, colunista e bacharel. Que esta homenagem, que é cebas lá no céu. Será, ou será, será, que caímos no real? Moeda forte ou desilusão total? Será, ou será, será, que caímos no real? Moeda forte ou desilusão total? Chegou o esperador, o povo pode levantar, ele vem pela vida e vem pela vida.